E aí Chegaram de madrugada, viu? Hoje, quando eu e José Marvieira chegamos aqui para a coletiva, o pessoal ainda estava descarregando as viaturas, o caminhão, todo equipamento utilizado lá nessa última semana de resgate precisou ser retirado aí. Embarcação, colete salva-vidas, cordas, tudo isso precisou ser retirado. Lá durante esse trabalho dos bombeiros por lá, Lá teve muita tensão, inclusive porque tinha risco de desmoronamento. Vamos ouvir o que ele diz para a gente. Pois é, e olha só, o que acontece? Tem muitas cidades, porque o comando aqui, o gabinete de comando de crise está acontecendo aqui, de Goiânia, comandado daqui, e os bombeiros já descobriram que tem muitas cidades onde o resgate não conseguiu chegar justamente porque não tem estrada de acesso para as viaturas, com os caminhões passarem para chegar até essas pessoas. Então, o que acontece? Hoje cedo saiu daqui de Goiânia o helicóptero formado com sete profissionais de busca e salvamento. Agora, pelas 7h20 da manhã, os bombeiros tiveram informação de que esse helicóptero já estava passando por Uberlândia. A expectativa é que ele chegue à noite para começar a operar amanhã, justamente para atender essas pessoas onde os veículos não conseguem chegar. Então, vamos ver o que diz o coronel Washington Luiz Vaz Jr., comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E talvez para você que está aí acompanhando, querendo saber por que os bombeiros já voltaram, só de sete a dez dias que eles ficam, por que eles não ficaram mais? O coordenador do Gabinete de Crise explicou para a gente por que isso acontece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí